Hey, censuradas! No vídeo de hoje eu quero revelar alguns shows com personagens LGBTs que eu nunca falei aqui no canal. Uau, por que será, hein? Bom, fica comigo até o final que eu te conto tudo. A primeira dica do dia é uma série mexicana que estreou em 2019, na Netflix. Ainda tá bem recente, hein, galera? Quem me indicou ela foi Dani Fernandes, que me acompanha aqui no canal. Obrigada, Dani! Bom, estamos falando de um drama policial com 25 episódios de cerca de 40 minutos cada. Haja coisa pra assistir, hein? Na trama, um jovem empresário do Arizona cruza a fronteira com o México e usa o seu conhecimento da tecnologia para subir no nosso mundo do tráfico de drogas. Tenso, né? Pois é, esse show é cheio de momentos sombrios, realistas e de suspense. Mas o que vocês querem saber mesmo é do casal lésbico, né? Bom, ele é formado por Laura e Fidelia. Vocês podem acompanhar a história de Amor Delas procurando pela série Yankee. A próxima dica eu descobri muito por acaso quando eu fui fazer uma noite de cinema aqui em casa e decidi que ao invés de colocar um filme que eu já conhecia a temática, a sinopse, que eu já tinha indicado aqui no canal, eu ia fazer diferente. Eu ia colocar o primeiro filme que aparecesse pra mim. Sem saber o que se tratava, sem ler sinopse, sem saber o gênero do filme, nada. E cá entre nós deu muito certo, viu, gente? Pra vocês verem como a energia LGBT me persegue. Este filme combina comédia e mistério. Tudo que eu amo. Seu enredo de quase duas horas acompanha Stephanie, uma mãe solteira que divide seu tempo entre a criação do seu filho e a dedicação ao seu blog de culinária. Ela é uma pessoa muito dedicada e também solitária e se torna totalmente fascinada pela mãe de uma colega de escola do seu filho. Essa mulher por quem ela está fascinada, a Emily, é poderosa, elegante, reservada, mas destemida e leva uma vida de luxo ao lado do seu marido. Contrariando todas as expectativas, elas se tornam amigas imediatamente. Porém, pouco tempo depois, a Emily simplesmente desaparece sem deixar pistas. A polícia tem dificuldades de lidar com esse caso, de resolvê-lo e logo algumas coisas bem estranhas começam a acontecer. Então a Stephanie decide que vai resolver essa questão por conta própria e desvendar esse mistério de uma vez por todas, né? Nessa jornada, ela descobre que a amiga não era nada do que ela pensava. Opa! Acho que já deu pra perceber que esse filme tem bastante mistério, reviravoltas, segredos e quem sabe até crime, né? E eu já vou adiantando que a personagem LGBT está aí entre as protagonistas. Mas eu não vou dar spoilers, tá? E tem outra coisa, assim como a dita anterior, essa parte LGBT não é o foco da história. Então já assistam sabendo disso. O filme se chama A Simple Favor ou em português Um Pequeno Favor. Ele foi lançado no final de 2018, então também está relativamente recente. E o melhor de tudo é que eu deixei um link aqui embaixo na descrição do vídeo por onde vocês podem assistir aqui. Tanto é esse, como há mais de dois mil filmes totalmente grátis durante 30 dias, através do Telecine. Então é só clicar e fazer seu cadastro, tá? Além disso, se você quiser outras dicas de filmes LGBTs pra você assistir gratuitamente lá na Telecine, é só você clicar aqui no card, tá? Que eu já falei vários. Agora me conta aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas dicas de hoje. Bom, eu só fui conhecer há algumas semanas, por isso mesmo eu nunca tinha divulgado aqui no canal. Bom, inclusive se você souber mais alguma dica que eu nunca falei por aqui, pode deixar nos comentários que eu sempre tô olhando todos, tá? Então eu vou anotar e vou trazer aqui no próximo vídeo. Ah, aproveita e já se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. Que tal? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe o seu like nesse vídeo e compartilha bastante ele com seus amigos, porque isso me ajuda demais, tá? Um beijo e te espero lá no Instagram com dicas diárias.